Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga para a nossa playlist Tribuchê da Tecnologia, onde eu coloco vídeos em que eu gravo notícias comentadas que correm na internet referentes à tecnologia. É lógico, com ênfase à eletrônica, às telecomunicações, à robótica, à física, à astronomia, que são os ramos que os nossos seguidores mais acompanham. A notícia que eu vou comentar hoje, ela tem muito a ver com a nossa sessão de biônica e com as pesquisas de biônica que eu fiz no passado, na Escola Paulista de Medicina, por exemplo, em que eu trabalhei em um dos primeiros projetos de inteligência artificial, criando redes neurais com transistores, transistores de Germânia. Imaginem, na época que eu fiz isso, ainda não tinham, não eram populares os transistores de silício, não é? Isso foi lá pelos anos 70. Mas a biônica é fantástica e eu tenho até um livro sobre biônica que vocês podem acessar através do nosso site, na seção de livros, em que eu já falei de coisas semelhantes ao que eu vou relatar agora em capítulos daquele livro. Muitos dos nossos sistemas eletrônicos atuais são baseados no sentido biônico da luz que os insetos têm. Os insetos se orientam tanto pela luz como pelos campos magnéticos, em alguns casos, ou pelos campos gravitacionais. A libérula, por exemplo, tem um giroscópio. As mariposas se orientam pela luz. E aí foi feita uma descoberta interessante, que é bem relacionada com o que a gente vemos no dia a dia, que tem a ver com a biônica, que é a orientação dos insetos, e que pode servir de parâmetro para a orientação dos insetos e criação, vamos dizer, de dispositivos baseados nisso. Nós vemos que quando a gente coloca uma luz e de determinado comprimento de onda, os insetos ficam rodeando essa luz e já foi criado, inclusive foi aventado, que a explicação seria que ela serve de orientação para o sistema, de orientação do inseto, né? E que elas os desorientam porque eles esperam que a luz venha lá do céu. Então, o que acontece? Mas acontece que eles sempre se baseiam no fato de que qualquer luz pode atrair os insetos. E agora os pesquisadores da Universidade da Flórida, do Imperial College, descobriram que a coisa não é bem assim. Por que os insetos são atraídos pela luz? Eles descobriram que os insetos não são atraídos pela luz. O que acontece é o seguinte, a natureza fez com que os insetos criassem um sistema de orientação que se baseia na fonte de luz mais forte que eles têm no dia a dia, que é o sol. Então, o sistema de orientação deles vem da luz solar. Não que eles acompanhem a luz solar, eles não sobem. Se fosse assim, se a luz atraísse os insetos atraísse os insetos, eles voariam para cima, onde tem sol. Mas eles não fazem isso. Então, por que eles voam em direção a uma lâmpada que é acesa? Na realidade, eles descobriram que não é bem assim. A luz forte na Terra, que confunde o inseto, que eles eventualmente confundem em relação ao sol, que já se foi, porque a luz é noturna, elas simplesmente desorientam o inseto, que passa a ver aquela luz como o sol. Então, ele não vai realmente em direção da lâmpada e bate. Vocês podem ter percebido isso. O sistema de orientação deles é enganado e eles passam a circular aquela fonte de luz que eles usam como referência. Então, não é a atração em si da lâmpada, mas sim uma desorientação que faz com que o sistema natural que eles têm pensem que aquilo lá é o sol que está numa posição errada e eles começam a procurar a posição certa para poder se orientar. E, em um determinado momento, eles se esgotam, de tanto ficar girando em torno da lâmpada e caem. Eles se esgotam e, eventualmente, batem na parede, batem em algum lugar ou na própria lâmpada. Mas não que ela os atraiu. Ela simplesmente os desorientou. Como diz a notícia, a notícia original, que vocês podem acessar no site, essa iluminação dessa lâmpada, a luz dela, causa vertigem, deixa eles sonsos. Eles começam a circular, 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 não encontram a posição certa de orientação, nunca, porque ela está perto, e acabam ficando esgotados, tontos e basta bater nas coisas e cair. Então, essa é a descoberta bastante interessante lá dos pesquisadores da Universidade Internacional da Flórida e do Imperial College de Londres. Para que serve isso? Não sei. Por enquanto, eu não vejo ainda uma utilização prática, certo? De repente, a gente pode criar sistemas de desorientação para insetos que os afastem da nossa casa, talvez com lâmpadas múltiplas que causem confusão e, com isso, a gente expande os insetos e não os atraia, porque a gente causa a desorientação. Mas a pesquisa ainda vai em frente, certamente, e as aplicações práticas disso vão aparecer qualquer hora. Querem saber mais dessa notícia? Vocês têm lá o link para a notícia original, vocês têm a notícia em nosso site de notícias. Deixem o seu like. Até mais.